Tenho o prazer de vir a esta casa, uma das instituições defensoras da nossa doutrina e divulgadora, que graças à persistência, à fidelidade, à dedicação total do nosso irmão César Reis e da diretoria, mantém essa chama acesa para benefício de todos e para a confirmação da doutrina dos Espíritos como religião de todos os tempos. A página que nós preparamos para trazer aos senhores hoje é uma página por demais conhecida. O Sermão do Monte é talvez a mais bela página dos escritos sagrados. Jesus procurou sintetizar nessa página toda a sua doutrina. Dizem muitos que se tudo no mundo acabasse e se conseguisse preservar o Sermão do Monte, a Boa Nova estaria resgatada para as gerações do futuro. Mas, essa página, apesar de bela, apesar de encerrar ensinamentos riquíssimos, ela tem sido lida, estudada, apreciada por todos os religiosos, porém, nós só conseguimos alcançar a sua essência se a analisarmos sob a ótica da doutrina dos Espíritos. Porque, entre os versos maravilhosos que o Cristo recitou naquela tarde, está aquela do bem-aventurados, os que sofrem, porque serão consolados. Fica difícil, à luz de uma doutrina, que julga a presente existência como a derradeira, e que, ao partir desta vida, o Espírito ocupará um lugar que ele conquista. Em razão da sua conduta terrena, ele irá ou para um lugar de paz, ou para um lugar de tormentos. Fica difícil alguém se sentir feliz por sofrer enquanto encarnado, nessas condições. Então, a essência do sermão do monte só é alcançada na íntegra, na sua plenitude, se nós associarmos com a vida futura. O que a doutrina dos Espíritos nos coloca ao alcance, mostrando a lei de evolução, sob os seus cinco fundamentos principais. Existência de Deus, preexistência do Espírito ao reencarnar, pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos Espíritos. Se nós analisarmos os versos do sermão da montanha, sob esse fundamento da pluralidade das existências e da preexistência da alma, porque a alma não é criada junto com o corpo físico, ela é milenar, Então, nós vamos entender melhor a sublime mensagem do Cristo no sermão do monte. Para melhor apresentar o assunto, nós procuramos fazer, colocar a situação, quadro a quadro, dos fatos que precederam o sermão do monte. Vendo assim o momento, em que momento aquilo foi feito. Depois nós vamos ver quem eram aquelas pessoas, qual foi a plateia, o local físico onde se passou, para então ir sucessivamente abordando cada verso. Então, nós vamos falar inicialmente do sermão do monte, Vamos ver o momento em que o sermão ocorreu. Era uma tarde abafada, uma tarde de junho, quase verão naquela área, E aquele verão se anunciava muito mais quente do que os verões anteriores. Tinha sido um dia cansativo, em que Jesus, realizando as suas tarefas de socorro, havia secado muitas lágrimas, havia confortado muitos aflitos. O seu abraço fraterno, havia aconchegado muitos corações, e aquele dia, exaustivo, chegava ao fim. Estávamos no crepúsculo, o sol, o poente, lançando seus últimos raios, começava a se esconder atrás dos picos distantes, iluminando as nuvens muito brancas, daquele dourado de seus raios, mesclado com a cor púrpura do poente, dando àquele ambiente uma beleza quase que indescritível, segundo os narradores espirituais. Os picos distantes tinham seus acumes azulados, pela cor do firmamento, e soprava uma brisa leve que vinha do mar, e arrefecia um pouquinho, enloufadas, aquele calor abrasivo. Vamos ver a plateia. A multidão, ansiosa, aguardava pela palavra do Cristo. As pessoas iam chegando desde cedo e se aglomerando, porque precisavam ouvir, mais uma vez, a palavra do Messias. Eram oriundas de diversas etnias, diversas origens, e quanto mais aguardavam, mais se tornavam ansiosas. Eram galileus das cercanias, do lago, das redondezas, eram judeus vindos da lei de Jordão, originários das regiões próximas de Jerusalém, e até os estrangeiros vindos da Decápolis. O alarido dos diferentes dialetos regionais era ouvido à distância, naquele zumbido de conversas paralelas, próprio dessas aglomerações, em que cada um quer se fazer ouvir. E quanto mais fala alto, mais prejudica o entendimento, de forma que, à distância, ouvia-se aquele zumb, 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 zumb próprio das multidões. Era gente simples, era gente simples, sofredora, aflita, angustiada, trazendo na alma a dor da situação humilhante em que viviam. Mas, essa multidão trazia traços comuns. A expectativa, que aumentava a cada instante, como dissemos, a ansiedade e o desejo de ouvir o mestre, ouvir a palavra que os confortava, vencer o preconceito de classe, próprio da sua situação de subjugação a Roma, e também em virtude de serem pobres e serem espesinhados e humilhados pelo seu próprio povo. Eram desprezados e já estavam até acostumados à discriminação oriunda da arrogância, da petulância, da empáfia dos seus próprios compatriotas. Mas, já estavam até acostumados a esse tipo de humilhação, porque, como dissemos, eram pessoas humildes. Mas, essas pessoas se emanavam na dor. se solidarizavam, socorriam-se mutuamente, procuravam confabular, procuravam ajudar-se, enfim, amavam-se. Vamos falar do líder, o Rabi. Era o rei esperado há tantos séculos, o rei que os livraria da escravidão, e os tiraria daquela posição humilhante. E eles haviam falado de Jesus, haviam ouvido falar dos seus feitos, Jesus havia curado cegos, leprosos, havia socorrido tantos aflitos, havia trazido de volta de volta à vida um amigo que desencarnara. Ele era o mesmo diante dos poderosos, como diante dos fracos e humildes. Entrava com a mesma simplicidade e convivia tanto nos palácios dos ricos e poderosos, como nos lares humildes dos pescadores. Ninguém havia feito o que Jesus fazia. Desde as bodas de Caná, em que ele transformara água em vinho, ele havia salvo uma dútera do apedrejamento, ele conversava com os doutores da lei, dando a sua interpretação quanto aos textos sagrados e convencendo a todos, dando testemunho de que ele era o enviado de Deus. Havia curado Natanael, descido do telhado e todos os demais chamados prodígios, entre aspas, que Jesus produzia. ninguém havia falado como Jesus falava. A sua fala mansa e doce confortava os corações, falava com tal naturalidade da Boa Nova que as pessoas pareciam se transportar, se sentiam felizes e se convenciam de que o reino dos céus era para todos, não havia expurgos, enchiam os corações de esperança. Afinal de contas, eles queriam ver e ouvir quem era aquele homem que realizava tantos prodígios, tantos milagres, que tinham o poder de silenciar os trovões, tinham o poder de parar o vento e acalmar as ondas e, no entanto, era tão humilde, tão simples, por isso, eles não mediam sacrifícios, vinham de todas as áreas, das cidades próximas e distantes, das aldeias, eram lavradores, pescadores, pequenos comerciantes, criadores de caras, como dissemos, gente pobre, sofredor e humilde. Vamos falar do ambiente. O monte apresentava um suave aclive e, depois, se abria em um largo platô e, nesse platô, se projetava um grande anfiteatro, isto é, um terreno ligeiramente inclinado e amplo, onde as pessoas poderiam estacionar e, de qualquer ponto em que se situassem, veriam Jesus. Havia algumas árvores esparsas que, apesar de pequeno porte, ofereciam abrigo e agasalho. a montanha tem um duplo significado, pode ser um símbolo, pode ser o homem, o filho do homem que desce vencendo as dificuldades do mergulho na carne para socorrer os nomes em nome do pai. E pode significar o subir, o homem que sobe para conduzir outros homens ao pai através de escarpas lacerantes e caminhos dolorosos. Descer sem decair, descer o monte é não medir esforços para realizar essa caminhada tantas vezes quantas forem necessárias. É alongar as mãos em socorro àqueles infelizes que tomaram na retaguarda e enfraquecidos, trânsfugas, precisam de alguém que os puxe e Jesus não medir esforços. Subir sem abandonar os baixos pode significar galgar, subir a montanha, vencer os obstáculos que dificultam a caminhada evolutiva, levando consigo todas essas pessoas que têm dificuldade de caminhar porque estão confusas pelas sombras da ignorância e Jesus veio trazer a luz. Enfim, subir ou descer. Mateus nos diz e Jesus vendo a multidão subiu a um monte enquanto Lucas nos adianta e descendo com eles parou num lugar plano. Aparentemente há uma controvérsia nesses dois registros mas isso não é importante. quem já percorreu algum espaço procurando um lugar ideal seja para construir algo seja para abrir uma estrada seja para estabelecer um templo ou para fazer um acampamento sabe que esse reconhecimento é feito por tentativas. Então para conciliar os dois textos nós imaginamos que Jesus vinha para os seus discípulos subindo o monte à procura de um lugar ideal de onde ele pudesse ser visto pela multidão e ouvido convenientemente. Passou de um ponto que ele não percebeu que era o ideal foi mais além de lá ao olhar para trás verificou que o ponto ideal havia passado então retorna então para Mateus Jesus subiu ao monte para Lucas ele já vinha descendo o monte e parou para fazer o seu sermão e assim nós vemos que subir ou descer é indiferente mas vamos ver a imagem de Jesus a sua presença maravilhosa diz-nos ainda os narradores espirituais que Jesus chegando ao monte ele parou e de pé ele olhou a multidão e no dizer poético de Joana de Ângeles Jesus vestiu-se de poeta a luminosidade das suas vestes recebendo a inflexão da luz solar dos raios do poente davam aos seus cabelos louros um dourado refugente que lhe dava uma maravilhosa auréola e a luz dos raios do sol refletido na sua túnica muito alva e com reflexo do firmamento ainda muito azul dava-lhe uma luminosidade intensa de cor azulada Jesus e a multidão lá embaixo estava a multidão eram homens mulheres crianças e velhos que levariam na memória para sempre a maravilha daquela mensagem a multidão era a paixão de Jesus amá-la e ser viva era a sua devoção e assim Jesus abriu o primeiro verso do poema bem-aventurados os pobres de espírito porque deles é o reino dos céus quem eram os pobres de espírito Jesus faz uma pausa para que todos pudessem refletir sobre as suas palavras os pobres todos nós conhecemos eles são mal cheirosos maltrapilhos doentes trazem as mãos estendidas como testemunho da sua debilidade contando com a comiseração pública mas há muitos pobres que apesar de sua situação inferiorizada são ricos em orgulho são ricos em vaidade e alguns em revolta são ricos em ódio trazem paixões arraigadas ainda de vidas passadas e não compreendem que a expiação porque passam na condição de pobreza é o instrumento que o pai lhes concede para vencerem suas fraquezas e poderem partir para a vida maior quando chegar a sua hora em situação melhor e então irão compreender mais profundamente o que Jesus quis dizer quando nos falou dos pobres de espírito os ricos em bens seriam o alvo das palavras de Jesus eles poderiam ser pobres de espírito dificilmente porque o próprio Cristo afirmou certa ocasião que é mais fácil o camelo passar do fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus normalmente além de ser ricos em propriedades títulos moedas são também ricos em orgulho em vaidade em empáfia principalmente em arrogância que os distancia desse objetivo que é alcançar a paz interior os pobres de espírito a que Jesus se referia eram os livres de ambições porque eles resgataram seus débitos e aceitavam a prova da pobreza com naturalidade eram os amantes da liberdade porque venceram com o sacrifício do trabalho do suor e das lágrimas liquidaram seus débitos eram os defensores dos direitos alheios porque eles sentiram na própria carne o quanto dói ser usurpado ou ser lesado e aprendendo os ensinamentos eles não desejavam ao próximo o que julgavam ruim para eles cumpriam o mandamento de fazer ao semelhante o que gostaria que eles fizessem eram livres e inocentes sejam gemas que os prendessem ao passado preparados para entrar no reino dos céus e era eles então que Jesus se dirigia Jesus então vencida a essa pequena pausa exclama o segundo verso do seu poema bem-aventurados os que choram porque eles serão consolados os que choram os olhos tem uma simologia dizem que os olhos são a vitrine da alma por eles nós vemos o estado em que a criatura se encontra se está feliz se está sofrendo se traz problemas se está saudável ou se está enfermo mas os olhos são também os faróis que mostram o caminho por onde os pés conduzirão o corpo e nesse momento os olhos brilham brilham porque trazem lágrimas as palavras de Jesus emocionam o público e a emoção do momento naqueles corações os faz ou melhor os fazem meditar raciocinar aplicar em si próprias palavras proferidas pelo mestre analisando as suas dores lembrando as injustiças fazendo o retrospecto se sentem infelizes e ao mesmo tempo venturosos porque compreendem agora a razão daquele sofrimento e que dali há de vir algo melhor aquela é a resposta do pai as súplicas do passado para que eles possam através dessas dificuldades se tornar melhores então pensam em suas vicissitudes são enfermidades dores diversas perda de entes queridos injustiças sofridas opressões e a própria situação humilhante de estarem na escravidão mas nós sabemos que ao lado da dor o pai nos manda o bálsamo e todos choram nesse momento copiosamente experimentam a paz que advém do pranto ora ora se nós quando estamos aflitos buscamos um templo espírita em busca de conforto e nos emocionamos diante da palavra de um mentor ou de um palestrante ou quando chegamos a uma câmara de paz aquela vibração de amor e de paz nos emociona e chegamos às lágrimas imaginemos aquele quadro o próprio Jesus à nossa frente e naturalmente aquele secto maravilhoso de mentores espirituais que estariam em torno daquela multidão derramando bênçãos fluidos benéficos energias para confortar aqueles corações aflitos são longas as estradas do sofrimento e duros e cruéis são os dias em que se sofre e Jesus conhecia cada passo dessas estradas porque a missão dele sempre foi a de socorrer o pranto para alguns é considerado a covardia mas na realidade sabemos que o pranto não é a covardia o pranto também não é sinal de fraqueza é sinal de sentimento o pranto jamais poderá ser considerado vergonha a própria bíblia nos traz inúmeros exemplos de pessoas fortes que choraram Maria chorou aos pés da cruz ao ver o filho muito amado ser sacrificado tão injustamente Pedro chorou quando se arrependeu de ter negado Jesus Paulo chorou a entrada de Damasco mas nenhum deles perdeu a esperança próprio Paulo levou com sacrifício adiante a sua missão de divulgar a boa nova do reino e o fez com total devotamento a lágrima é presença divina em cada coração que sofre o pranto lava a alma assim como a chuva descarrega as nuvens beneficia a terra lava o lodo enriquece o pomar afasta os miasmas das molestias purificando a atmosfera e a lágrima é para o espírito o que a chuva é para o planeta portanto aquele pranto era reconhecido e a multidão antes desconexa agora está unida magnetizada nas palavras do Cristo e ligadas ao seu coração divino mas é necessário ter resignação diante da prova o pranto não deve ser desesperado para não deixar de escarrilar os carros do descontrole da rebeldia que podem despecar dos abismos da revolta do desequilíbrio que conduzem a loucura a resignação é fundamental a resignação é o consentimento do coração assim como a obediência é o consentimento da razão chorar é buscar a Deus no refúgio da solidão e o rabi prossegue com o seu sermão maravilhoso bem-aventurados os mansos porque eles herdarão a terra herdarão a terra os donos da terra sempre foram os poderosos e nesse ponto da fala de Jesus os discípulos se entreolham surpresos os poderosos associam astúcia e crueldade para dominar os fracos e infelizes e os herdeiros dos poderosos herdam essas terras conquistadas manchada pelo sangue de suas vítimas e manchada pelo sangue de uma multidão de cadáveres que foram batidos para que eles pudessem se apossar dessas terras mas herdam também o ódio a repulsa dos injustiçados daqueles que foram suas vítimas a herança prometida por Jesus é a terra que não se conspurca é a terra transformada é a terra que ninguém cobiça é o lar que ninguém corrompe essa seria a terra do futuro que viria logo se a humanidade seguisse as pegadas do mestre mas infelizmente não o fizemos assim e até hoje aguardamos esse momento do planeta cujo adiantamento só depende de nós e Jesus prossegue bem-aventurados os que tem fome e sede de justiça porque eles serão fartos sede de justiça a impunidade ao longo dos tempos a lista dos impunes dos criminosos que não são alcançados pela lei é sempre crescente e ilimitada a violência nos mostra as parelhas dos guerreiros invadindo as cidades deixando a sua retaguarda um rastro de destruição e morte com uma multidão de viúvas e órfãos desamparados a indiferença dos dirigentes e governantes é quase uma conivência a impunidade faz com que haja um certo incentivo para que os crimes ocorram e não falamos apenas dos crimes capitulados nos códigos de justiça da terra mas aquelas ações malévolas que o evangelho combate mas que nós sabemos que existem e só a justiça maior poderá reparar é a crueldade é a intriga a traição sistemática a maledicência a vingança a trama silenciosa de ações para prejudicar o semelhante são os aviltamentos dos direitos alheios a indiferença dos dirigentes faz com que graçem as injustiças e o justo tomba fraco impotente as portas dos tribunais aclamar aclamar por justiça mas a lei do retorno está presente sempre e quem fere a lei de amor jamais fica impune e através da lei de retorno o agressor sempre terá de resgatar para experimentar na carne o que fez ao outro e sofrer Jesus prossegue bem aventurados os misericordiosos porque eles alcançarão misericórdia os misericordiosos a misericórdia é amor que se dilata é luz lançada à frente da estrada de quem tem misericórdia para iluminar os caminhos do porvir a psicosfera terrestre é um vulcão de ódios paixões e interesses vemos a exploração do fraco pelo forte que deixando o individualismo se transfere a grupos e a nações e nós vemos então esses quadros dolorosos de povos odiarem povos e se destruírem mutuamente vemos os crimes as guerras o egoísmo e a ambição cada vez conflitando mais com os interesses do bem o crime é um gás venenoso que envenena e enlouquece as guerras são uma hidra cruenta ceifando vidas de forma insaciável o egoísmo e a ambição são eternas chagas da humanidade a incentivar a prática de lutar de lutar pelos meus direitos e nada mais é uma triste teoria que conduz ao caos o egoísmo se não for combatido na terra será sempre causa de falência a página de abertura que o nosso irmão leu nos falou do egoísmo e num trecho a seguir nós encontramos que o egoísmo será sempre sinal de fracasso enquanto não banirmos o egoísmo da face da terra não haverá progresso e diz mais o espírito não haverá segurança isso porque a fome é terrível e a turba faminta é capaz de cometer desatinos o mundo caminhando sempre para uma explosão demográfica cada vez maior entrará em crise de alimentos e é necessário que desde já a civilidade planeje dividir esqueça um pouco a ambição de acumular para que jamais cheguemos a esse ponto de ver a turma faminta e desordem a piedade e a reeducação só a piedade é capaz de redimir o agressor e só a reeducação será capaz de reabilitá-lo para a vida a reencarnação que é a misericórdia do pai em nossa presença sempre nos dando a oportunidade de recomeçar vem vem nos mostrar a verdade dita por Kardec quando afirma nascer morrer renascer se preciso for renascer ainda e evoluir sempre tal é a lei e é assim que nós vamos de reencarnação em reencarnação filtrando nosso perispírito das impurezas dos erros cometidos e nós vemos então a misericórdia do pai concedendo ao criminoso a oportunidade de reencarnar no reduto do crime para que ele possa resgatar o seu erro a doutrina dos espíritos nos diz que o seu erguimento moral a redenção do espírito o resgate de uma de um crime é feito em três etapas primeiro o arrependimento uma vez se arrependendo o espírito faltoso aceita a prova e vem em uma nova oportunidade para espiar essa prova espiar esse crime essa falta mas não basta isso uma vez espiada a falta é necessário reabilitar reparar o erro porque de acordo com o grau de evolução da vítima nós podemos alcançar facilmente o seu perdão mas se for um espírito ignorante ou mais ignorante do que nós ele poderá falir moralmente em razão do mal que tivermos feito a ele e ele poderá enveledar pelas pelas cenas do ódio e da vingança e acumular dívidas cada vez maiores e se nós atingirmos o grau esperado de melhoria espiritual teremos que mergulhar nesses abismos para trazê-lo de volta à superfície por isso perante a lei maior é preferível ser vítima do que ser algo nós porque as faltas que cometemos jamais são em solidão nós temos o agressor a sua vítima milhares de testemunhas os cúmplices do agressor porque normalmente são espíritos tão comprometidos quanto eles que insuflam a sua ação e temos as pessoas simpáticas à vítima que ajudam nesse coro de reclamar justiça de forma que enquanto o espírito não se arrepende ele encarna desencarna e reencarna inúmeras vezes às vezes sem saber o que está se passando mas como cada encarnação nos permite evoluir um pouco haverá um dia em que a luz brilhará em sua mente e ele então se arrependerá no momento em que se arrepende ele começa a participar do seu processo reencarnatório escolhendo a forma de resgatar e no futuro escolhendo a forma de soerguer a sua vítima então é que se cumpre como André Luiz diz se cumpre na espiritualidade a pena de talião se o vosso olho é motivo de escândalo arrancá-lo e jogá-lo fora é melhor entrar na vida na nova vida sem o olho do que perdê-la por ele se a vossa mão é motivo de escândalo cortá-la e jogá-la fora porque se a vossa mão é motivo de escândalo é preferível entrar na vida sem ela do que perder a vida por ela e assim nós temos então o agressor reencarnando face a face com a justiça maior vítima do veneno da sua própria iniquidade reencarne então a treinada loucura ou a demência ou ainda trazendo no seu corpo físico doenças irreversíveis ou até trazendo aleijões falhas físicas que vão cooperar para que ele resgate os seus crimes o perdão é moeda de troca preciosa por isso Jesus nos aconselhou e de reconciliar-vos com os vossos adversários enquanto estiveres a caminho porque depois que desencarnamos é difícil encontrá-los na espiritualidade em face das diferenças de vibração em que nos encontrarmos lembremos a parábola do Mauro de Lázaro misericórdia é amor socorrendo e ajudando incansavelmente e o mestre prossegue a tarde avança e ele nos apresenta mais um verso do seu poema bem-aventurados os limpos de coração porque eles verão a ter a multidão delira a ação dos espíritos prepostos de Jesus atuando sobre cada coração faz com que eles sintonizem cada vez cada vez mais Jesus ajustem a sensibilidade para aquelas para que aquelas palavras não sejam em vão que calem fundo naqueles corações e seja o seu progresso mas todos entendem então a missão a cumprir limpar o coração para poder ver a Deus já não se pode conter as lágrimas todos choram copiosamente alguns trazem um choro oculto com lágrimas no coração outros deixam as lágrimas rolarem sobre suas faces mas todos buscam a consolação entendem que é necessário limpar o coração o coração é um órgão onde brotam os sentimentos mas às vezes o peso das iniquidades faz com que a esperança se despedace e outras vezes contaminado pelas impurezas das paixões terrenas o coração se transforma em uma fossa afética e pestilenta então é necessário raciocinar elevar a mente para que a sensibilidade atinja aquilo que o cérebro imagina mas não consegue realizar alçar o voo da pureza e da simplicidade para poder aulir a visão de Deus eliminar os vícios porque são esses vícios que nos conspurcam e as virtudes que vamos conquistando são os vícios vencidos do passado cada vício dominado é uma virtude conquistada e é fruto de um exercício contínuo de outurno um dia seremos livres basta que persistamos nessa missão de tentar ver a Deus purificar o coração não a maledicência não a traição seja o nosso dizer sim sim não não dizendo não a falsidade sejamos sejamos sinceros sem sermos injustos sem sermos grosseiros vamos ser fraternos e só assim nós podemos nos candidatar a essa benção de um dia poder ver a Deus Deus é transcendência intangível inatingível é causa encausada é a inteligência suprema como pretender ver a Deus impossível humanizá-lo para que a sua imagem impressione a nossa vista nós não podemos condensar o raio de luz mas nós podemos sentir Deus de outra forma vê-lo com os olhos do espírito como nos ensinou santo de Assis amar indistintamente como nos ensina Lázaro em uma mensagem falando-nos sobre a lei de amor em um evangelho segundo o espiritismo amar não com amor no sentido vulgar do termo mas usando as palavras de Lázaro esse sol interior que reúne e condensa em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas esse amor que nós devemos ter pelo nosso semelhante pela natureza em geral pelo inseto pelo pássaro que voa por tudo que está em cima no céu ou embaixo na terra ou no fundo dos mares amar os peixes amar as baleias amar as flores do campo amar a floresta amar o semelhante amar o inseto amar o verme então nós estaremos amando com pureza de coração para podermos ver a Deus Jesus Jesus nos diz então mais um verso de seu poema bem-aventurados os brandos e pacíficos porque eles serão chamados filhos de Deus brandura construir a paz quando todos à volta tentam tumultuar a tranquilidade manter a calma para se fazer compreender e tentar tranquilizar ver no agressor o enfermo do espírito que precisa de nossa comiseração ao invés de nos ofendermos mas o que é ser brando ser brando é ter a coragem de combater o forte sem o temer é manter a serenidade na luta quando se tem certeza de que lutamos por uma causa justa por uma causa nobre é unir forças na oração e na coragem que a fé proporciona é submeter-se sem ceder às imposições às imposições do império da força é calar quando a palavra nos aconselha a fazê-lo porque ninguém as ouve é silenciar se necessário calando a boca para que a nossa ideia não morra para que a nossa mente continue firme no propósito de servir dominar a ira porque se nos deixarmos levar por ela vamos enveredar por caminhos difíceis jamais se deixar dominar pela cólera porque a cólera a tudo destrói manter o equilíbrio por mais ardilosa que seja as artimanhas que sejam as artimanhas do agressor firmeza de atitude Jesus muitas vezes foi firme sem ser agressivo ele fez valer os seus pontos de vista com mansuetude através do diálogo usou de energia ante a hipocrisia e ante a maldade sem se exasperar conservar a austeridade sem violência firmeza de ação sem mesclas de ódio vigor não dureza expor sem impor clarear as mentes sem as subornar ou submeter conduzir sem escravizar todos os homens precisam de brandura todos amam e precisam de amor os poderosos passam sempre passaram eles ficam na poeira do tempo que os apaga mas ficarão com eles as nossas palavras de conforto nos momentos em que nos agridem ficarão com eles a cordura com que os tratarmos as gentilezas que lhes dispensarmos tudo isso enquanto forma o nosso tesouro espiritual vai contribuindo para amolecer as almas duras ficarão com eles ainda a benevolência com que os tratarmos embora nos firam os brandos e pacíficos ganharão a terra a tarde continua passando na lentidão dos segundos e Jesus nos diz bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça porque deles é o reino dos céus amor à justiça a história sempre nos fala de perseguidores implacáveis e de suas vítimas aventura não é doação gratuita é necessário conquistá-la com sacrifício e a glória não é dada como benefício vão também é conquistada muitas vezes com o sangue são tesouros conquistados pelo espírito e que passam a ser o seu patrimônio a perseguição é um sofrimento mas a dor consequente da perseguição passa a ser um troféu de luz que o espírito leva para sempre lutar com devotamento e abnegação dá ao espírito a sensação de dever cumprido os algozes e vítimas são na realidade enfermos do espírito a reclamar a nossa comiseração o espírito cruel está algemado a sua própria crueldade e alicia os seus comparsas que vivem nos meios ambientes lúgubres em que eles estão para juntos atuarem sobre suas vítimas e defesas e como todo enfermo reclama cuidado a glória dos mártires é o exemplo para todos nós eles desceram sorrindo ao pátio de sacrifício mas venceram para sempre e jamais serão esquecidos o seu sangue o seu sangue fecundou a terra árida para gerar os frutos que conduzem a verdade os primeiros cristãos nos legaram todo esse patrimônio espiritual em que cremos hoje se não fosse o sacrifício de Jesus jamais estaríamos no ponto em que estamos e apesar do seu sacrifício ainda estamos aqui é hora de caminharmos deles é o reino dos céus e Jesus finalmente lança o último verso do seu poema bem-aventurados sois todos vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa exultai e alegrai-vos porque grande é o vosso galardão nos céus porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós a multidão continua emocionada Jesus fala do sublime galardão o sacrifício o sacrifício é o testemunho maior que os cristãos nos deram os primeiros cristãos a nós nada é reclamado apenas fazer o bem desejar ao próximo aquilo que julga bom para si esse ensinamento suave de Jesus o julgo leve que ele nos deixou já não se cobram sacrifícios chibatas males físicos apenas o sacrifício do orgulho da vaidade do comodismo para fazer o bem tentar plantar a paz do próprio coração para depois disseminá-la no seu lar os lares estando em paz os bairros estarão em paz as nações alcançarão a paz e os povos viverão em paz cada vez estamos mais distantes desse ideal do qual a terra depende para evoluir a doutrina dos espíritos faz a sua parte os espíritos nos ditam as regras a nossa rebeldia foge das regras o pai nos concede uma noite de repouso depois de cada dia de luta para em sonho vermos as falhas a corrigir e despertarmos no dia seguinte em condições de construir o bem e normalmente desertamos dessa luta continuamos pela porta larga que Jesus condenou aconselhando-nos a porta estreita que nos conduz ao bem só depende de nós as palavras de Jesus vararam os séculos e chegaram até nós e prosseguirão por milênios acalentando as gerações do futuro aguardam-nos a terra mundo de regeneração sucessivamente para depois de milênios alcançarmos a condição de terras mundo ditoso e finalmente terra mundo divino onde o Cristo aguarda por todos nós para esse encontro maravilhoso com a verdade só depende de nós irmãos sigamos em frente que assim seja Música